Música Lideranças do PCdoB da Bahia se reuniram em Salvador no dia 26 de setembro. Trabalho decente foi o tema central do debate. A pré-candidata à Prefeitura de Salvador apresentou alguns pontos do seu programa de governo. Gerar emprego decente, qualificar o trabalhador e criar políticas públicas para mulheres e negros são alguns desafios que a Alice Portugal deverá enfrentar caso seja eleita. Porque afinal de contas Salvador é uma das capitais com o maior índice de desemprego do Brasil. Não é mais a campeã, mas ainda concentra um cinturão de pobreza e de desemprego muito grande. A Prefeitura de Salvador não pode se omitir deste dado e dessa realidade. É necessário que se garanta a formação de projetos que possam, de maneira parceira com o governo do Estado, com o Sistema S, com o setor educacional da Bahia, formar mão de obra. O governo federal tem hoje lançado e aprovado o Pronatec, que é um projeto que visa formar 8 milhões de trabalhadores até 2014. Fazendo inclusive com que aquele cidadão que deixou a escola possa voltar à escola pública para fazer um curso profissionalizante. Por que Salvador não criar uma estrutura dessa natureza em cada região territorial? Somos uma grande cidade com quase 3 milhões de habitantes e precisamos beber na fonte dos especialistas para que possamos ter saídas para o futuro do nosso povo. Um problema que se repete todos os anos em Salvador é a falta de qualificação profissional. Centenas de vagas de trabalho não são preenchidas, muitas vezes por falta de uma formação adequada. Temos perdido vagas de empregos por falta de qualificação. A meta é qualificar. Então, não se pode pensar em uma prefeitura municipal em Salvador que não se envolva no processo de qualificação da mão de obra da nossa gente, na atração de novos postos de emprego, de indústrias limpas, como eu chamo, indústrias sem chaminé, numa aposta muito forte na indústria do turismo, em outras áreas, como na informática, na tecnologia educacional. Nós temos mil saídas para procurar formar nosso povo, especialmente a juventude, para que assuma os postos de emprego, Salvador possa arrecadar mais e ter um cidrão de pobreza menor, que também isso estimulará uma diminuição dos índices de violência na cidade. O secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Nilton Vasconcelos, destacou o bom momento da Bahia. Mas o número de pessoas que estão fora do mercado de trabalho ainda preocupa. É verdade, Salvador tem apresentado taxas de desemprego decrescentes, agora no mês de agosto, por exemplo. A taxa foi a menor para os meses de agosto, desde o início da série histórica, e tenha sido assim todos os meses, taxa sempre baixa. Comparativamente, no entanto, às demais regiões metropolitanas pesquisadas, nós continuamos com a taxa alta. Em se tratando de renda, as diferenças entre os gêneros se tornam mais evidentes. As mulheres são quase a metade do mercado de trabalho no Brasil, mas na hora do pagamento aparece a desigualdade. Esse quadro é semelhante quando se compara brancos e negros. Essa dimensão do mundo do trabalho é um grande desafio, que é elevar as oportunidades de emprego da população negra, elevar a qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras, e garantir que essa cidade, que é a cidade das mulheres, que é a cidade de maioria negra, tenha finalmente uma candidatura. é a altura dos desafios que a cidade, que a população não é se ressente.